Lejei, 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 a hora Arruma Malae, 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 Amor, meu mar, arroi desabar Amareia, não, amareia, não Amareia, não, arroi o raiatola Amareia, não, amareia, não Amareia, não, arroi o raiatola Desse pai do rá, desse paga, desse pai do rá e a rural desacola Desse pai do rá, desse paga, desse pai do rá e a rural desacola Desse pai do rá, desse paga, desse pai do rá e a rural desacola A mina tá uma ré, a mina tá uma ré, a cunha numa ré, a rural desacola O rango e o merol, o rango e o merol, a rua no rango e o merol, em riba das malas O rango e o merol, a puxeta e o sarabui, o rango e o merol, em riba das malas Não rola nada, não rola só doida, uma rai de lera Você vai safada, eu já torrei no mar, e lá está o mar Uma rai de lera, não rola nada Não rola nada, não rola nada, não rola nada Almoça, limpa, desce na bundareada, não Você vai se relar, não sei se rola atrás Ou se rola na frente, ou se rola na janela Só rola no cenário Arruma malai, arruma malai Arruma malai Arruma malai Arruma malai Arruma malai Amém.